Preparação para a guerra, Rússia reforça a defesa na fronteira com a Coreia do Norte Moscou está reforçando suas unidades militares antiaéreas no extremo oriente substituindo o sistema de mísseis Terra RS-300 por S-400 mais eficazes Segundo afirma o National Interest, as relações entre Washington e Pyongyang arriscam se tornar uma guerra real Por isso, as iniciativas de Kremlin, destinadas para reforçar sua defesa no extremo oriente, parecem bastante irracionais O Kremlin está reforçando suas unidades militares no extremo oriente do país onde atualmente opera o sistema de mísseis S-300 deslocando sistemas de mísseis S-400 mais potentes e eficientes De acordo com o National Interest, a substituição foi planejada há muito tempo mas os S-400 serão deslocados para a região de Prime World em meio às tensões crescentes na Península da Coreia Segundo afirma a edição, o Ministério de Defesa russo emitiu uma declaração que afirma que em 22 de dezembro planeja-se que o S-400 russos entrem em serviço no extremo oriente russo Com base na declaração do Ministério de Defesa da Rússia pode-se concluir que se trata de substituição planejada dos S-300 para os novos sistemas acrescentou o analista militar russo Vasily Krasin afirmando que não é um deslocamento de forças adicionais Kaxim reconheceu que o deslocamento dos mísseis S-400 pode estar ligado com as tensões crescentes na Península da Coreia mas afirmou que é evidente que os russos não deslocam as forças adicionais nesta região Segundo a publicação de National Interest a preocupação da Rússia está ligada com o fato que no caso de uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte na região pode ser efetuados ataques ocasionais sobre o território russo Por isso, a Rússia deve ter uma defesa antiaérea e antimíssel podendo para conter qualquer ameaças da Coreia do Norte As preocupações da Rússia sobre os ocasionais ataques que não se baseiam que as informações abstratas mas em fatos históricos durante a guerra da Coreia foram tais incidentes que atingiram o território russo com ataques embora Moscou oficialmente não tinha participado desta guerra mas em que as pessoas não se baseiam